E aí galera do YouTube, beleza? Quem fala é o Felipe? E sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez, eu vou mostrar vocês como fazer todas as tarefas natalinas do RoboKey 2013, ok? Essas tarefas aqui de Natal, obviamente eu fiz esses três dias, mas já pode ter feito dos outros, né? Anteriores. E o que acontece, galera? Você pode ver que eu estou no dia 9, né? Do 12 de 2013, então não saem todas as tarefas. Então, tipo, vocês vão falar, o vídeo fake, né? Isso daí. Não é isso não, galera. Quando chega o dia, por exemplo, amanhã dia 10, vai sair uma nova tarefa. Aí, como que você vai apertar? Como que eu resolvo? Às vezes a dica é uma porcaria que eles colocam. Então, é bem simples, eu vou entrar num site aqui, vou deixar na seção, que é atropirabu.com.br, que é uma rádio, é muito boa essa rádio, galera, uma rádio que a gente já escuta há muito tempo, de rabo, e também tem muitas promoções. E vocês podem ver aqui em Últimas Notícias, eles sempre postam a tarefa, como fazer, tudo aqui direitinho. Então, é bem simples, para poder resolver, ok? Então, é só entrar nesse site, quando sair, eles postam na hora, ok? Se você entrar umas meia-noite, ainda uma hora, não deve ter postado, mas o meio-dia já está postado, como eu vou realizar a tarefa. Então, é isso, galera. Obrigada por quem assistiu o vídeo, é bem simples, bem fácil. Aliás, eu não estou ensinando a ninguém, só estou dando uma dica para vocês conseguirem narrar as respostas. Então, obrigada aí para quem viu o vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva-se no canal, por causa do seu não ser inscrito e até o próximo vídeo. Falou!